Fred Silveira volta com a gente a tela do Cidade Alerta pra variar, né, comendo. Naquele preço que ele gosta. É ou não é, Fred? Exatamente, Branquinho. E claro, você começou falando uma coisa que é muito importante. O Goiânio, meu amigo, fechou o tempo, ele já corre pras pamonharias pra tentar encontrar pamonha. O detalhe é que nós estamos num período de seca e não é tão fácil, ou não está sendo tão fácil, pro dono de pamonharia encontrar a matéria-prima. Mas os caras são artistas e as meninas também, porque a Aline tá aqui do meu lado, hein, Kaline? Tem que se virar. Não falta milho pra pamonha, independente da época. Independente da época, graças a Deus. Tem 15 anos que a gente tá aqui e a gente nunca baixou as portas. Agora me conta uma coisa. Hoje, a chuva de ontem com a chuva de hoje de manhã, isso naturalmente é a melhor coisa pra quem tem pamonharia. Com certeza. É a melhor coisa, você olhar pro céu e ver que o tempinho esfriou, né? Agora me diz um negócio. O Goiânio, ele vem mesmo atrás de comida. E a pamonha é assim, ó. Choveu, pamonha? Choveu, pamonha. Não tem quem não lembre de uma pamonha num período desse, gente. É incrível. Se você tiver uma programação, você pode cancelar. Porque vai lotar. Você tem que correr atrás. Agora me conta uma coisa. Sai mais a de doce ou a de sal? Olha, geralmente sai igual, porque a pessoa que come a de sal, ela quer comer a de doce também, né? Eu vi hoje o pessoal falando disso. Ô, Branquinho, deixa eu perguntar pro Branquinho, né? Porque o Branquinho come muito também, igual eu. Branquinho, você tem aquele costume de comer uma de doce e uma de sal pra equilibrar? Você tem essa mania aí, meu filho? Não, faz. Eu não como pamonha de doce, igual a gente fala aqui em Goiás, né? Pamonha de doce. Não como. Inclusive, uma vez eu passei... Você sabe com o que eu gostava de comer pamonha? Com maionese. Uma vez eu cheguei lá em casa, tinha uma pamonha, minha mãe tinha comprado. Eu enchi a pamonha de maionese, na hora que eu dei a primeira garfada, ela era pamonha de doce. Nossa, mas... Ah, o queijão que ele tá puxando lá. Eu gosto de pamonha de sal e, principalmente, se for a moda, com carne desfiada, com linguiça, com giló, com frango, com bacon, com tudo, fica bom. Pamonha moda eu gosto, mas eu gosto de, como a gente fala aqui em Goiás, de com força eu gosto. Pois é, e hoje a Aline preparou, Branquinho, porque a gente tá mostrando aqui, ó... Deixa eu mostrar pra você aqui o queijo que você disse agorinha. Olha isso, cara. Mostra aqui, cabeça. Olha. Ó, mostra aqui pertinho, ó, 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 ó. Maristela, eu vou levar pra você, tá, bebê? Ah, ó. Pamonha derretendo, ô, Trembão. Perfeita. Agora, uma coisa, Branquinho, ela preparou essa mesa porque isso aqui me trouxe curiosidade. O que é isso aqui? Não é uma pizza normal? Não. Essa aqui é uma pizza na massa do milho. Pizza na massa de milho? Isso deve ser bom, hein? O Branquinho já tinha visto essa? Nunca, nunca tinha visto. Deve ser bom demais. Mas é. Agora, ô, Branquinho, uma coisa que... Tem chica doida, tem caldo. Eu vou comer também. Posso experimentar essa aqui? Tem. Ó, ó, Branquinho, peraí que eu vou botar aqui no prato. Essa é a parte mais difícil do meu trabalho. Olha, carne seca, tomate. É, peraí, corta um pedaço pra mim, é? Enquanto isso, o cabecinha vai mostrando aqui, ó. Essa aqui é a chica doida. Que eu vou abrir também agora, hein? Deixa eu ver se pressa essa pizza aqui. Ó, Branquinho, pizza na massa de milho. Com carne seca. Só o ouro, mano. Você tá, é doido. Hum, tá bem aí, hein? Rapaz, é bom, é diferente, né? Ela traz uma leveza, né? Ela traz uma leveza, que muitas vezes o trigo não fornece, né, essa leveza. Branquinho, rapaz, eu vou falar pra você, viu? Diferente. Mostra aqui de novo, cabelo, só. Parece que tem até esfirro com massa de milho. Gostei, leve mesmo. Muito leve, ó. Hum, agora... Desculpa quem tá em casa, mas eu quero mostrar essa outra delícia aqui, ó. Ah, o bolinho de milho é clássico, né, velho? Você quer o que, Aline? Bolinho de milho. Bolinho de milho. Branquinho, bolinho de milho recheado com queijo. Bolinho de milho é clássico. Isso aqui também foi sucesso hoje, parceiro. Ele esfriou, não tem jeito, não. E eu vou mostrar também, você que tá em casa. Fique vendo, fique vendo, meu filho. Ó. Oi! Uma mordida, ele vai quase a metade do bolinho, hein, velho? Hum! Olha isso, Branquinho. Oi, ó. Que delícia. Eu quero ver se você vai trazer pelo menos um bolinho mordido desse pra mim. Cabeça, mostra aqui a chica doida. Posso abrir a chica doida aqui? Como é que abre ela aí? Corta aí. Branquinho, essa chica doida eu vim conhecer só aqui. Olha, essa casquinha por cima, hein. Olha. Não tinha noção do que que era. Esse gratinado aí por cima. Agora eu falei bonito, hein, Alê? Olha o gratinado aí por cima. Aí eu vou mostrar pra vocês agora de casa. Como é que tá essa chica doida aqui? Posso pegar ela aqui? A bicha tá quente, não tá? Nossa, chica doida é bom. Olha aí, Branquinho. Cuidado pra você não queimar a língua, meu irmão. Chica doida cremosa. Esse negócio não vai dar certo, porque a fumaça tá saindo. É, vai com calma. Vai com calma. Pra finalizar minha participação, Branquinho. Dono de pamonharia, meu amigo, ele quer ver a chover. Se tá chovendo, ele tá satisfeito. Então, fala o seguinte, ó. O que é que é feita a chica doida? A chica doida é feita da massa do milho, cozida. Depois ela é assada, vai ao forno, né? E vai um monte de coisa deliciosa. Vai catupiry, vai queijo, vai linguiça, vai frango, vai carne. E uns segredinhos mágicos. Segredos que ela não conta, viu, Branquinho? Agora, pra finalizar minha participação daqui, vou fazer o seguinte. Pra botar o pessoal do suíte, a Maristela, todo mundo aqui com inveja. Pera aí, eu vou deixar o meu microfone e vou mostrar o negócio. Eu tô achando que tá quente essa chica doida. Deu uma sopradinha, né? Só o ouro, só o ouro, só o ouro. Rapaz do céu, aí você passou vontade na turma, hein? Agora as pamonharia aí, o telefone vai pipocar. Passou no Cidade Alerta, o pessoal das pamonharia agora vai pipocar o telefone. Fred Silveira, só o ouro, Fredão, na pamonharia aqui em Goiânia. Esfriou a galera, vai mesmo.